Fala galera, aqui quem fala é o Pox e é com muito prazer que eu trago a vocês Mega Man 11, um jogo da franquia que tava há muito tempo sem ser lançado. Então vamos aí pegar naquela nostalgia, mano, a última vez que eu joguei isso aqui foi, acho que no Super Nintendo, não lembro quase nada, talvez seja praticamente um jogo novo pra mim, tá? E eu vou começar o game aqui no canal, a gente vai fazer o início do game aqui no canal e continuar e zerar, obviamente, na live. Eu faço live de segunda a sexta, às 20 horas, ou seja, se esse vídeo tá indo pro ar hoje, então se você tá assistindo hoje, hoje mesmo, às 20 horas, terá uma live continuando o game. Então, eu espero vocês por lá, beleza? Vou deixar o link num comentário fixado pra você chegar lá mais fácil, tá bom? Então vamos lá, então, new game. Vamos ao normal, né? Normal, tá ótimo. Super-herói, eu sou super-herói, não sou super-herói, não, sou uma pessoa normal. Então vamos ver o que vai rolar aqui. O jogo tá em inglês, eu vou ver se vai dar pra dar uma palinha pra vocês aqui. No laboratório de Thomas Light, né, o pai da... dos robôs. Chegou pra... um check-up aí, anual. Falou que o cara tá... de boa, tá bem pra caramba. Foi feito de pedra. A do Ice tá bem legal, velho. Tá fazendo um check-up anual aí dos robôzinhos, né, mano? Quantos check-ups faltam? Vários mains, vários mains, o plural de mains é mains, né? Clóvis, tô brincando, é mains, é mains. É bom falar, porque, né? Clóvis, como é que dá para o seu assistente favorito uma palhação? Eu não preciso de uma palhação, Otto. Você sabe, para um robô, você certamente tem que te complicar muito. Agora, vamos cringar uma palhação. Oh, eu não sou uma máquina. Eu não sou, mas ainda não. Mr. Torchman, por favor, procede para o... Ainda nada de... Vixe, agora sim, ó. Ainda falando que não tinha nada interessante pra saber. Só uma historinha aí que eles estão no check-up e não roubou do nada, com essa mesma coisa. Lá vem. É bom ver você de novo, Light. Wiley. Docter, o que está acontecendo? O que está acontecendo, mano? Ó, eu cuido disso, hein? Agora sim. Ele é o Mega Man? WTF? Não tem tempo para seus... Datos heróicos. Veio trazer uma mensagem. Ok. Claro. Você vê, eu lembrei algumas pesquisas antiguas. Ele recuperou, né? Algumas pesquisas antigas. Ou você tem que te falhar? Um dia universitário. Um aparelho. Um aparelho. Só que por ter umas ideias loucas, ele foi, tipo, demitido da empresa, tá ligado? Só que agora, ele... Segundo ele, ele melhorou ainda as pesquisas e as coisas que ele fez. Uau! Quem você está falando de um teste? Agora vai testar algumas coisas que ele fez, né? Você tem que correr e esconder. Muito tarde, três anos. Vixe. Minhas robôs. Ah, ele pegou, mano. O que você fez? Caramba! Ninguém vai ter esporto, cara! Deixe esses robôs ir, Dr. Wily! Deixe eles irem. Liberte eles. Eu tenho uma ideia melhor. Eu tenho uma ideia melhor. Ok, mano, ok. Uma história simples de início, né? Um cara que foi demitido da empresa por ideias mirabolantes, voltou. A invenção de Wily se chama o sistema do double gear. É designado para puxar robôs longe de sua força e velocidade normal. Se você realmente o completou, eu tenho medo que você não terá uma chance. Tá, ele tá falando que tem duas invenções aí. Uma de dar muita força, outra de parar o tempo, eu acho que é isso. Mas que ainda, tipo, não foram muito bem testados, mas agora é o tempo, né? É a hora de testar isso aí. Olha lá, agora a gente vai usar as coisas inventadas aí. A gente vai ter dois novos poderes, né? Mega Man é muito fofinho. Vai demorar um tempinho para instalar. Tem um monte de trabalho a ser feito. Uns dias depois. Demorou muito mesmo. Tá lá, mas tá instalado o nosso sistema. Mega Man, rise and shine. Rise and shine. Ó, moleque, olha só. Esse, ó, o gráfico tá muito legal. Eu curti muito esse estilo gráfico, cara. Eu acho que ficou bem moderno, mas tem aquela essência de Mega Man ainda. Mega Man, você está fazendo uma coisa nobre. Seja cuidado lá fora. Doctor, roll, roll. Eu vou voltar logo. Voltaremos em breve. Partiu então. O que é isso? Ah, stage select. Tá, seleção de fases. Vamos na primeira. The block, man. É aquele cara lá, né? Que tava tudo ok com ele. Tava no check-up lá. Felizmente, vão ter que batalhar contra nossos amiguinhos. Porque aquele doutor... Muito feio, né? Vamos falar assim. Tá. Ok, para pularmos. Aqui. Tá, legal, legal. Show de bola. Mano, eu vou até... Dá pra mudar, será? Pra quem quiser mudar os botões, tem como. Load game, stage, controls aqui, ó. Vou colocar isso aqui. Nesse botão aqui. E isso aqui, nisso aqui. Pronto. Para facilitar, eu prefiro usar os botões de baixo aqui, ó. Do que de cima, para coisas... Eu acho mais confortável, na verdade. Para coisas que a gente vai usar há mais tempo. Vamos lá. Testar os comandos de controles aqui. Ai. Ok. De salto, cara. Eu acho que a coisa mais importante do jogo de plataforma é ter um salto bom, né? Já perdi o interesse que os jogos de plataformas, tipo, eram muito bons, mas... Não tinha um salto tão preciso. Que sutil, tá, cara? Às vezes você tá num jogo... Num momento de plataforma, você precisa matar alguém, pular alguém, alguma coisa, tipo... Que seja mais difícil. Que bagulho não é preciso. Aqui, eu vou ter que usar... Pera. É tiltante, cara. É tiltante o negócio. Mas... Aqui parece que tá bem legal, velho. Começamos o game agora. Tenham, por favor, paciência com a pessoa Pox. Porque eu não jogo isso, como eu falei pra vocês, em Super Nintendo. Faz o quê? Uns 15 anos, então? Ok. Precisamos usar o slowdown aqui. E, cara... Todo mundo tá falando que Mega Man é um jogo muito difícil. Eu não lembro muito bem, mas... Eu lembro que era difícil, porque... Se eu lembro que era difícil mesmo depois de muito tempo, quer dizer que o jogo é muito difícil. Ó, pô. Isso aí foi cagado, hein? Na real, mesmo. Eu não ia pular os fogos, não. Pulei e não me susto. Ok. Speed here. Speed here. Ok, muito bom. Cara, essa mecânica ficou animal, na real. Você não curtiu essa mecânica, não? Eu achei que ficou muito boa, velho. Tem que esperar... Recuperar. Tem esses mosquitos aqui. Parece mosquito. É mosquito? Não. Mas se eu quiser, eu chamo... Sei lá. Pode ir. Eu paguei o jogo. Eu chamo de Jorge também. Chama de Jorge. Jorge é... É um chatinho, né, velho? Vocês me seguem? Olha. Show, hein? Pô, Jorge. Aí você disputa a minha... Estadinha aí com você, né? Caixa caindo. Ok. Porra essa. O que é isso? Ai! Meu Deus do céu. Pera aí. Como dá aquela rasteira mesmo? Pra baixo? Isso. Pera aí, então. Tem que baitar o cara aqui. Ok. Morra. Vou dar um zilodéu aqui pra dar mais... Mais, 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 mais... Aqui não, moleque. Ok. Isso aqui foi um mini-boss, é isso? Ah, tem que ir pra frente, eu esqueço. Ok. Vamos recuperar a vida aqui. Chamar nosso dog. Ok. E, pô, velho... Pode ser um jogo difícil, tá ligado? Deve ser um jogo bem difícil. Mas essa é mais uma vantagem de fazer um jogo desse em live. Porque, cara, você tá tendo dificuldade e tal, mas você tá sempre com o chat, se divertindo, rindo, conversando. Pô, isso é muito legal, velho. Quem não teve chance, ou não se deu chance ainda de assistir uma live, cara, eu acho que você deve se dar uma chance de fazer isso. Porque eu acho que é o futuro dos games, é muito divertido, é muito dinâmico, porque eu tô ali ao vivo, né? Não sabe, live é uma coisa que é um jogo ao vivo. Ai! O que é isso? Meu Deus. O negócio tá indo pra trás. Tem uma esteira. Calma. Ai, ai, ai! Ok. Nossa, velho. Então, live o negócio ao vivo lá. A gente tá conversando, jogando junto. Vocês estão no chat conversando comigo. Então é bem legal. Tá? Então, pô, velho... Rola a minha live lá. Vou deixar o link fixado nos comentários aí. Ai! Ok. Não bate o martelo não, amigo. Vou deixar o link fixado nos comentários. Clica aí, é twitch.tv.boxgames no link aí. E vai abrir o link da minha live. Você clica no coraçãozinho lá pra você seguir. É de graça. E quando você clicar, vai aparecer pra ativar as notificações. Ativa lá, porque quando estiver online sempre, você pode receber no e-mail ou no celular. Assim, você não perde nenhuma live. A gente sempre tá jogando uns games legais de história lá. Ai, Jorge. E a gente joga às vezes Overwatch, joga Fortnite. Então, pô, é bastante legal, cara. Eu faço live todos os dias. De segunda a sexta. Às 20 horas sempre, tá? Pelo menos o horário atual que vocês estão vendo esse vídeo é às 20 horas. E eu vou terminar esse jogo na live, ó. Como eu falei pra vocês. Cara, olha o tamanhozinho daquele ali, cara. Se o pulo não for preciso, o que a gente vai fazer da vida? O pulo é preciso. Aí, se eu morrer, a culpa é minha. Porque eu fui burrão, né? Ai, merda. Puta, eu tenho que destruir esse bagulho aqui, cara. Essas caixas atrapalham, velho. Mano, tá longe isso aqui, hein. Tá longe isso aqui. Eu não vou morrer, hein. Fox Games não morre. Ai. Amei, senhor. Não, 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 não. Ah, eu ferro, velho. Ok. Ah, esse aqui é bem mais difícil, cara. Nossa, OP demais essa mecânica, mano. Caraca, a gente pegou o time perfeito do bagulho. Caramba, eu fico esperando o jogo acontecer alguma coisa, mas ele nunca vai pra frente. Não, cara. Era uma... Era uma vida aquilo ou era uma bait? Não sei agora. Eu tinha que matar o bicho e ganhava vida, é isso? Pô, mas eu não lembro mais de nada esse jogo, não, cara. Tô jogando aqui como se fosse a primeira vez. Tá legal, hein. Que susto, sou arrombado. Ih, pode atravessar as paredes. Não matei você? Ok. Mano, será que eu vou passar de primeira? Eu não sei, velho. Eu não sei se eu vou passar de primeira esse aqui, não. Pô, Jorge. É, foda. Ele ia me dar uma martelada, hein. Mas vem outro parafuso aqui, né? Sabia. Isso aqui deve ser mais difícil. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que isso? Ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Nossa! Ai! Ai! Ai, calma aí. Ai, meu coração. Calma, o jogo faz isso comigo, meu amigo. Eu sou iniciante. O que é aquele negócio ali, cara? Vale a pena pegar aquilo ali? O que é aquilo ali? Como eu vou pegar aquilo? Não vai, cara. Não vai. Não vai. Não vai. Não vou pegar aquilo, não, velho. Eu vou pegar. Morre aí. Vai lá do checkpoint. Você tá maluco. Nossa, Pox. Mas você não. Não é que eu sou alguma coisa. Não. Eu sou uma pessoa que pensa no meu futuro, né? Se você não pensa no seu, aí sounds like a problem, meu amigo. O que é isso? Olha, é isso mesmo? Não sei, mas deu certo. Eita, vários. Ai, ai! Não, não, não! Meu Deus, meu Deus. Que que é isso? Que monte de caixa é essa, cara? What the fuck? Puta merda, cara. Ah, não. Ai, não. Ai, trollou, velho. Trollou no game. Que isso? Tomei uma caixada na cabeça. Fiquei tonto e caí. Ah, não, velho. É a nossa primeira morte? Não! Que anda? Puta, seu filho de mamãe. Caramba, que OP, né, velho? Você cai no buraco e você morre direto mesmo, velho. Eu não tenho bagulho. Ok. Ok. Ah, aqui é o... Ah, atravessa as paredes, né? Isso é legal. É... Isso é muito bom, pô. Não sabia disso, não, velho. Eu posso ir atirando antes de cair o bagulho. Interessante. Eu não vou tentar ele de novo, não, tá? Vamos lá. Agora essa parte demoníaca aqui. Tá, a caixa dali, a caixa daqui. Não, aqui eu passei... Eu passei easy, que era pra aquela hora, cara. Não, não dá. Puta merda, velho. Ok. Tá bem. Pera aí, cai a caixa aqui. Uma caixa aqui. Puta merda. Calma aí. Foi. Nossa, velho. Caraca, que bagulho. De início parece difícil. E é difícil. Eu ia falar que... Depois a gente pega o jeito, mas... Ok. A gente pega o jeito, mas continua difícil. É pra cair uma caixa aqui. Vou esperar aquele... Maldito passarinho, velho. Eu chamo cada hora, eu chamo uma coisa. Cai a caixa aqui? Não cai não, né? Se eu morrer, você vai vir, velho. Ok. Essa parte foi muito fácil. Eu tô achando muito estranho. Ok. Tá muito fácil aqui, velho. Mentira. Eu acertei, eu acertei. Eu acertei, eu acertei, eu acertei. Vamos lá. Eu acertei, eu acertei. Eu acertei como um monte de brinquedos. Ah, tem que usar. Que isso? Meu Deus, que medo. Ai, ai. Eita, caceta. Que que isso? É que vai. Que isso, gente? Ferrou, ferrou, ferrou muito Tem como passar por baixo? Não tem, não tem, não tem O que eu faço? Eu vou morrer Tem como passar por baixo da perna não? Que isso, cara? É, o momento é que continue mesmo É a última vida, velho O que eu faço aqui, cara? O que você está fazendo aqui? Não, eu vou, eu vou dar slowdown nele no começo aqui Tem um negócio pra usar Ai 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 Meu Deus, você errou muito, velho Cara, eu não sei, não sei, não sei lidar com esse bicho não, cara, desculpa aí Não sei, galera, não sei ainda Não sei Não sei Não sei, não sei I'm dead, boys I'm dead I'm dead Calma aí, calma aí Eu não consegui entender a mecânica E é muito pouco tempo pra entender mecânica, meu amigo É muito pouco tempo pra entender mecânica Então vamos fazer o seguinte Eu acho que pela primeira vez eu fui longe Me respeita, tá? Aí aqui a gente tem que fazer alguma coisa, cara Tem que pegar isso aqui E é isso aí Eu acho que deu pra ver com tal game A gente deu até umas boas Umas boas, como fala? Poderzadas no chefão, né? Mas eu não sei Eu não vi a vida dele, cara É verdade, ele costuma aparecer, né? Eu não vi a vida dele, eu fui burro Mas foi bom, cara Deu pra sacar como tá o game Então a gente vai fazer isso aqui, então Continuar o game Continuar, na verdade, começar de novo Porque eu acho que continua e começa de novo, né? Deixa eu ver É, continue, é, começa de novo E a gente vai fazer, então, na live A gente, tipo Como eu costumo fechar a live meia-noite A gente joga, cara Hoje o dia inteiro, amanhã o dia inteiro Depois amanhã o dia até zerar A gente vai tentar zerar esse game na live, tá? Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like e compartilhe Pra ajudar a divulgação no canal Muito obrigado Espero vocês às 20 horas de hoje De amanhã, pra sempre, beleza? Valeu E falou, meu amigo